Música Nós vamos gravar um vídeo no Pai Natal Nós vamos decorar a nossa casa de Natal Nós vamos montar a nossa árvore, né? Acho que chegou o Natal, já temos a árvore para passar Lógico E nós temos chapéus do Pai Natal Que aqui estão os nossos cabelos E nós somos três mamães noéis E vamos montar a nossa árvore aqui em casa hoje É o Pai Natal E nós vamos montar a nossa árvore hoje E eu vou mostrar para vocês Quero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem Vamos começar com a árvore E depois com as bolas A nossa árvore vai ficar o quê? Prateada, né? Gente, esse vídeo está uma confusão, né? Mas tudo bem Vamos montar a nossa árvore Olha assim Está tudo feito Está muito acertado Vem, assina aqui a manhã, tá? Vamos! Bora! Agora tem que abrir a árvore toda aqui, ó Eu não tô ali Bora, meninas Vamos tirar de pão É difícil, gente? Tá difícil, gente? Vai lá na nossa árvore, hein? Vai, tá muito difícil Tchau! É o momento mais maravilhoso Música Música E aqui estão as nossas cartinhas do Papai Noel. Vamos buscar, né filha? Tem duas cartinhas, uma da Dani e outra da Manu. Vamos ver. Que fica aqui na nossa cartinha no Expresso da Ilha do Polo. Música Mostra pra todo mundo, a sua cartinha. Eu quero mostrar. Ah, achei carinho, né? Não fez um desenho. Tem que fazer outra, né? Olha a da Manu que fofa. Tem até o Pai Natal aqui. Muito linda. Vai, bota na cartinha. Não, bota na cartinha. Esse é o nosso Pai Natal mal-humorado. Vai, Mãe, feita. Olá, 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 olá. Ih, fez sua participação. Música Estou aqui com o meu Pai Natal agora. Estamos decorando a nossa casa, né? Está ficando lindo? Está liando. Música Música E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa confusão que foi montar a árvore de Natal e enfeitar a nossa casa. Porque as meninas são assim, matraquentas mesmo, gente. Elas falam demais. E o vídeo ficou muito confuso. Mas sabe como é que é? Criança é assim mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha pra avaliar o vídeo. Porque isso ajuda bastante na divulgação do canal aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Música